O Jardim Dom Bosco 1 em Aparecida de Goiânia é um bairro antigo, tem mais de 40 anos. Há quatro décadas os moradores esperam por um benefício básico, o asfalto nas ruas que estão nessa situação, tomadas por buracos. A pior delas é a rua Padre Anchieta. A enxurrada formou verdadeiras crateras em toda a sua extensão. E a cada chuva os buracos aumentam. Dona Maria Ianzem mora no Dom Bosco 1 há 25 anos. Todo ano, todo ano mesmo. Desde que eu cheguei aqui assim. Não tem jeito. Aqui é erosão, aqui é falta de... nós pagamos imposto muito alto. A buraqueira na rua é tanta que aqui neste ponto, quem vem de carro lá de cima, não consegue virar à direita para entrar nesta outra rua aqui. Porque o buraco passa por toda a extensão e só termina lá embaixo, no final da rua. Aliás, andar de carro por aqui é quase impossível. Até de moto é difícil. Tá difícil, né, hein? Olha os buracos. Rua não tem mais. Choveu isso aí, ó. A patroa passa de vez em quando, mas não adianta não. Os moradores estão até sem coleta de lixo por causa das ruas intransitáveis. Não tem nem coleta de lixo, nem nada, né? Não vem polícia. Se precisar chamar um Uber aqui também não vem. Se tiver que sair, o carro aqui também não sai também, porque, né, complicação. Idosos como o seu Adelmo dos Santos, de 62 anos, vivem caindo nos buracos. Na semana passada, a dona Cristina levou um susto ao saber que a filha de 9 anos quase foi arrastada pela enxurrada. Ela estava vindo da escola e aí a chuva estava muito forte e ela disse que foi atravessar ali e ela disse que não sabia que tinha essa vala. E aí na hora que ela vai pisar, disse que tinha a vala e a correnteza começou a carregar ela. E ela estava com as mochilas, porque ela estava com sombrinho, e as mochilas caíram dentro da água e a correnteza carregando ela. Crisley Gabriele está cheia de hematomas pelo corpo. A menina que voltava da escola mostra como caiu no buraco. Eu fui atravessar e não vi o buraco, né, aí eu peguei e fui pisar, aí escorreguei. O mais que eu tentava levantar, eu não conseguia. Na terceira vez eu consegui. E a enxurrada ia te levando pra baixo? É, ia me levando lá pra baixo. A enxurrada que desce pela rua Anchieta escorre na direção de um córrego que tem ali embaixo. A força da água é tanta que aqui neste ponto já formou uma erosão de cerca de 3 metros de profundidade e uns 30 de comprimento. Se a criança tivesse sido arrastada pela enxurrada, ela teria sido levada lá pra dentro do córrego. A erosão tem aumentado a cada chuva e os moradores cobram o asfalto que tantas vezes foi prometido, mas que até hoje ficou só na promessa. O prefeito só faz alguma coisa quando está precisando de voto. Eu queria que ele viesse aqui agora e observasse o que nós está passando, passasse um dia com nós aqui pra saber o que nós passa, que aí ele vai ter vontade de ajudar nós.